Deixa eu ver se temos uma mensagem no Slack. Pessoal, de novo, se alguém tiver algum problema com Slack, dúvidas no GitHub, dúvidas durante as apresentações, pode chamar qualquer um de nós, pode mandar no chat, então, enquanto um estiver apresentando, o outro vai estar monitorando o chat. A gente vai ter um dia aí, uma parte de dia bem intensa de evento. Não fiquem com dúvidas. O que mais que eu ia falar? Bacana. O Jorge conseguiu associar o Contributor License Agreement. A gente vai ter aí, ao final do evento, sorteio de alguns ingressos aí para o Comic Con virtual, mas para participar vão ter algumas... Vocês vão precisar participar, então vai precisar aí fazer o hands-on, interagir com a gente. Sei lá, eu não preparei nada para falar, então vou ficar falando aleatoriamente aqui. Eu sou bom em ficar falando besteira aleatoriamente. Acho que é isso. Eu ia falar mais alguma coisa. Ah, sim. A gente vai comentar aí durante o começo do evento, mas lembrar que o código de conduta aí, né, ele está... Ele é aplicado a esse evento também, por ser um evento oficial da CNCF. Basicamente, o código de conduta é... Seja excelente com os outros, não seja um idiota com os outros, né, então não... E não vamos aceitar racismo, sexismo, qualquer coisa aí que realmente vira o bom andamento aí do evento, a boa convivência entre todos nós. E aí, se qualquer pessoa aí que, por algum motivo, quiser reportar algo em relação ao código de conduta durante o evento, pode me mandar uma mensagem em particular, mandar para o Carlos em particular aqui no chat, se não me engano, o chat permite isso. E se for alguma coisa relacionada a nós, a qualquer um dos apresentadores, a qualquer uma das pessoas que vai palestrar, pode entrar em contato direto com a CNCF, a gente vai deixar o e-mail aí também. Beleza? Ih, já está até gravando aqui o evento, ó. Tá bom. Esse evento vai ser gravado, tá? Se alguém, por algum motivo, não conseguir, precisar sair, não conseguir participar, a gente vai subir ele depois para o YouTube. E aí é isso, não vou ficar fazendo spoiler, não. Às 10 horas a gente começa. E aí, tem um professor aqui que está gravando ali, então, senhor! E aí, vai try. Legenda Adriana Zanotto 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 E feito isso Legenda Adriana Zanotto 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 Github.com Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto